Olá, sejam bem-vindos ao Heavy Talk, o canal favorito do fã de rock e heavy metal. Eu sou Daisy Wanska, do Preto do Metal Coletivo Livre, e estou aqui hoje a convite do Moita, um vídeo em especial ao dia da consciência negra. Inclusive, o Moita não vai aparecer por aqui, porque a ideia é criar um conteúdo feito totalmente por pessoas pretas, adaptado a esse universo de rock e do metal, onde eu e outros convidados vamos falar um pouco sobre a nossa consciência dentro da cena e de que forma nós entendemos que era o espaço do qual nós também devíamos nos inserir. Está preparado? Vem com a gente! Fala pessoal do Heavy Talk, estou atendendo aqui o convite do canal, a gente sabe que o mês de novembro tem essa questão de ter o dia da consciência negra. Eu acho legal o canal abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre negritude, negros tocando rock, tocando metal, mas é importante que isso aconteça sempre, o ano inteiro. Acho que é um recado importante de não ter que fazer um vídeo falando a respeito, mas que os canais, não estou falando especificamente do Heavy Talk, mas que os canais no geral tenham essa consciência de abrir espaço para ter bandas com negros, bandas com mulheres, enfim. A gente sabe que a representatividade é importante, desde que ela não seja vazia, mas é importante você ter isso, é um pouco sobre isso que eu vou falar. Quando eu comecei a tocar metal, não tinham muitas figuras, muitos negros tocando. Quer dizer, tinham, mas o mainstream nunca trouxe muito isso à tona. Então, eu acho que quando eu comecei a tocar no Desalmado, no caso da minha banda, já tinha o Derek no Sepultura, mas eu quero falar um pouco mais do meu background. Comecei a ouvir no punk, hardcore. A primeira figura que me vem à mente é o Clemente dos Inocentes, né? Então, acho que é a primeira pessoa que eu realmente olhei, me identifiquei e vi que alguém que era parecido comigo também tocava um tipo de som que eu gostava, né? Ouvir por várias vezes, tipo, ah, pô, você gosta de rock, devia estar gostando, devia gostar de samba, devia gostar de rap, que eu também gosto, mas porque eu não posso gostar de rock e de metal, sendo que, historicamente, a gente sabe, né, que a origem do rock é negra, né? Eu acho que por muito tempo isso foi invisibilizado. O brasileiro, no geral, tem essa característica de absorver muito da cultura europeia, né, e dos Estados Unidos, e às vezes não olhar pra si. E eu acho que isso aconteceu também comigo naturalmente, e a maioria das bandas que eu ouvia, realmente eu não via alguém parecido comigo, né? Não necessariamente precisa ter em todas as bandas, né, mas eu digo que não tinha nenhuma referência, eram poucas, né, eram pouquíssimas do que chegava pra mim. E aí eu comecei a perceber isso, e eu acho que a grande virada pra mim foi o Living Color, assim, foi a banda que eu ouvi, que eu ouço até hoje, inclusive pra mim, eles tocaram no Rock in Rio desse ano, foi o melhor show do Rock in Rio, que eu acho que é uma banda que, você vê muito a banda dos anos 80, elas são muito parecidas, né? E quando você escuta o Living Color, você vê que eles têm uma identidade, né, uma coisa muito, é, muito da cultura, né, do negro dos Estados Unidos, né? E eu vejo que isso, com certeza, mudou um pouco o jogo ali na indústria da música, né? E falando mais do underground, aqui circulando no underground brasileiro, aí sim, tinha bastante contato com gente envolvida com metal extremo, principalmente negros, né? Então, por exemplo, tem o Barata, que é o Batera do Teste. O Desalmado é uma banda que surgiu, basicamente, com... Na primeira formação, ali, tinham quatro pessoas negras, né? Era um sexteto, né? Mas já começou ali com quatro pessoas negras. E... Mas a gente nunca pensou nisso, assim, vamos fazer uma banda só com mais pretos, ou com menos, ou com mulher, ou... Isso aconteceu naturalmente, porque eu acho que esse é um reflexo da sociedade, né? A gente não planejou que o Desalmado seria isso, ele aconteceu, né? E eu acho que isso é fundamental, assim, né? Porque a gente sabe que, no geral, você tem amizades diversas, né? Então, por que na hora que você vai montar uma banda, você vai optar por fazer, de excluir algum tipo de pessoa, né? Então, eu acho que, circulando no Underground, igual eu falei, o Barata do Teste, o Finado Louie, do Rebellion, né? Sempre foi uma puta referência pra mim, assim, né? Tanto musicalmente, mas no lance da atitude, né? E até ele fazia parte aí do Preto no Metal, né? Um coletivo que exalta, né? Essa questão do negro tocando metal, tocando música extrema. Mas no Underground, eu via isso com mais frequência, né? Eu acho que no mainstream, isso começou a mudar de uns tempos pra cá, de começar a ter mais bandas, né? E eu vou me referir a bandas aqui do Brasil, né? A gente tem hoje o Crespo, uma banda formada aí por negros. O próprio Black Pantera, que é uma banda que tá em ascensão, literalmente, né? O nome do disco deles, mas eles estão aí num momento de ascensão. Pô, tem o Punho de Maim também, né? Que é uma banda punk aqui de São Paulo. A gente tem cada vez mais bandas. O Punho de Maim ainda, no caso, tem duas mulheres também, né? Na formação da banda. Então, acho que cada vez mais a gente tem... A cena tem levado isso. A cena do Underground sempre tá... Ela é mais de vanguarda do que o mainstream, né? Então, cada vez mais a gente vê bandas com mais representatividade. Porém, uma representatividade que não é vazia, né? Não é o que a gente chama de afroconveniência, né? Ah, vou fazer isso simplesmente porque tá na moda e porque agora a gente precisa ter um espaço como se fosse simplesmente uma cota, né? Mas não é o caso. A questão é que a gente sabe que sempre tiveram bandas muito boas. Uma outra banda que, enquanto eu tava ali começando a tocar, que fez muito a minha cabeça, foi o Bad Brains também, né? Então, são muitas bandas, são muitos exemplos que a gente tem e eu acho que daqui pra frente é olhar adiante, assim. Lógico que a gente vai ficar lamentando coisas que aconteceram no passado. Ah, a origem do rock é negra, mas, né? Falam do Elvis. Aquele papo que o pessoal vira e mexe fica discutindo. Mas eu acho que a gente precisa focar muito no agora também, né? Não é só fazer um revisionismo das coisas que aconteceram e olhar daqui pra frente, né? Como a gente pode fortalecer, como a gente pode, em grandes festivais, ter bandas negras, em festivais de metal, tanto mainstream quanto festivais mais underground. A gente precisa ter essa visão, o organizador precisa ter essa visão. E a gente já percebe uma mudança ao longo dos últimos anos, assim, da consciência de todo mundo em mudar isso. E nós, no Desalmado, nós sempre tivemos essa preocupação, né? Mas, como eu disse, sempre foi uma coisa natural, né? E cada vez mais agora, com a gente mais experiente, politicamente mais amadurecidos, a gente consegue ter uma visão mais global dessa situação, né? Que é importante ter a representatividade desse cara não seja vazia também, né? Não adianta só colocar um preto numa banda pra cumprir papel. Não. Essa questão tem que ser realmente algo social, algo natural. Não pode ter uma forçação de barra simplesmente midiática. E eu acho que é importante, como eu disse, exalto totalmente essa iniciativa que poucos canais fazem do que o Heftalk tá fazendo. Mas, lembrar que o ano inteiro a gente precisa colocar isso em pauta, né? E colocar artistas negros, né? Em evidência, né? Eu vi, por exemplo, acho que a edição desse mês do fanzine do Ismariuti, né? Do Mariuti Team, tem a Hanna Paulino, né? Que é uma vocalista negra, uma grande vocalista do Brasil, que tá na capa. Mas isso tem que acontecer também em outras revistas, em outros momentos e não só nesse mês. Esse mês a gente sabe que vão acontecer diversas iniciativas e essa aqui é uma delas que é importantíssima, mas que isso seja levado pro ano inteiro, né? A gente sabe que a importância dessa iniciativa aqui é uma pequena semente que a gente espera que, sei lá, daqui 5, 10 anos a gente realmente tem uma cena mais consolidada, mais diversa e menos preconceituosa, porque o preconceito existe. Eu não quero ficar aqui remoendo muitas histórias que já aconteceram comigo, porque, como eu disse, eu prefiro olhar daqui pra frente e ajudar a fortalecer isso, né? Então, a gente aqui do Desalmado, sempre que precisar de algum tipo de ajuda nesse sentido, a gente tá sempre disposto a contribuir. Valeu! Ser uma mulher preta dentro de um gênero musical que, com o passar do tempo, se tornou majoritariamente branco e masculino, é, acima de tudo, ser resistência. Eu me vejo, ouso dizer que me vejo, como um instrumento de representatividade. Apesar de eu estar aqui no extremo norte do Brasil, de ser uma cantora preta de rock do extremo norte, eu me vejo realmente como esse instrumento pra fazer com que outras mulheres, com que outras meninas se sintam contagiadas com isso. E vejam, poxa, a Hanna, lá no Amapá, conseguiu fazer grandes feitos, conseguiu levar a sua voz, amplificar a sua voz para outras partes do Brasil e do mundo, porque a gente não pensa baixo nunca. Eu me vejo realmente como esse instrumento de representatividade. Eu acho que sim, com a minha voz, com a minha figura, eu posso modificar a vida de outras mulheres dentro dessa cena. E ser representatividade é, acima de tudo, uma grande responsabilidade, porque a gente pode estar mudando a vida de várias pessoas aí do outro lado. Não é só a voz, não é só a imagem, mas é a atitude, é o fato de você olhar pra si e falar, sou uma mulher negra, representa o rock e o metal, e você também pode e deve ocupar esse espaço dentro desse meio cultural. De todas as minhas referências, a minha primeira grande referência, eu não posso deixar nunca de citar, é a Whitney Houston, que pra mim foi e sempre será uma das maiores vozes que já habitou esse mundo. E dentro do rock, eu não posso deixar de citar a Tina Turner, que pra mim é a minha maior influência, de uma cantora extremamente versátil e que conseguiu conversar com vários gêneros. Então, Whitney Houston e Tina Turner são as minhas maiores referências. A gente tem referências atuais, como a Militia Vox, e dentre outras, mas ainda ouso dizer que somos poucas. Precisamos ocupar mais espaços, precisamos estar aí e mostrar pra todo mundo que o rock, ele é preto. O rock veio de Sister Rosetta. E nós devemos sim, por direito, ocupar esse espaço que é tão nosso. Então, você menina preta que tá aí do outro lado, quer ter uma banda, quer fazer esse rolê, só vai. Isso é muito nosso. Nós somos mulheres pretas e devemos ocupar esse espaço sim. Fala, galera! Victoria Mec aqui do Hibria e do Suespel também. Muito feliz pelo convite do Moita pra falar hoje, um dia que é tão especial, um dia de reflexão, um dia onde a gente, mais do que nunca, tem que falar sobre questões que impactam a nossa sociedade, que impactam pessoas, que impactam a cultura do ser humano como um todo. Um dia de extrema importância pra mim e pra muitos colegas aí desse cenário do rock, que também sentem isso literalmente na pele, que também sentem essas barreiras, o quão elas não nos deixavam enxergar as nossas próprias capacidades, oportunidades ou lugares que a gente merece estar, né? E merece também abrir pra outras pessoas que, às vezes, não têm esse referencial. Eu comecei no rock muito novo, mais ou menos com oito anos de idade, né? Eu digo muito novo, eu digo começar no rock, mas porque eu sou baiano, sou filho de africano, e cresci a minha vida inteira escutando a música negra, né? E as suas vertentes. Mestres como Steve Wonder, Michael Jackson, James Brown, a rainha Nina Simone e tantos outros aí. E também, em paralelo, muita música africana, tradicional africana, né? E mais vinha conhecer o rock aos oito anos de idade, quando eu escutei pela primeira vez os Beatles. Depois disso, me apaixonei por Iron Maiden, e aí foi onde eu comecei a me ver nesse lugar, né? Cara, o que é esse tal de heavy metal, né? Mas o meu primeiro contato, eu lembro mesmo, assim, quando essa ficha caiu, com uns 16 anos de idade, escutando o Power Slave, né? E depois pesquisando um pouco mais dessas outras bandas, cara, o que que acontece aqui, né? Começava a me perguntar por que não tinham pessoas pretas ocupando esses lugares, por que não tinham cantores? Afinal de contas, o rock veio da essência de matriz africana, né? Veio da música negra. E aquilo mexia muito comigo. Eu lembro que na adolescência, duas grandes frases de dois ícones incríveis da luta racial, né? O Martin Luther King dizia, o dia que a gente ficar quieto sobre questões que importam, é o dia que a gente vai acabar morrendo, né? O dia que a nossa vida acabou. E a Nina falava, rainha, falava que a função do artista é refletir sobre o tempo que vive, né? E eu, muito novo, já refletia sobre isso. Entendia que aquilo é um lugar que eu não me via, mas que eu podia e tinha a obrigação de construir um espaço referencial e abrir caminhos para outras pessoas, pequenos outros victors, outros emecas, que não tinham referenciais quais eu tinha na época, né? Ainda hoje as pessoas não entendem o quão isso é bom, o quão isso beneficia a arte, né? A gente conseguir abrir espaços que as pessoas consigam trazer outras vivências, outros pontos de vista, né? Outras qualidades também, né? Outras estéticas, né? Que façam a gente refletir e sempre andar para frente. O nosso cenário, por muitos anos, infelizmente foi muito exclusivista, mas hoje posso falar que grandes heróis aí que levantam a bandeira e que não têm medo, assim, de escutar algumas pessoas falar que isso é mimique, isso é baboseira, também seguem esse mesmo caminho que eu escolhi como minha verdade artística, né? Que é desbravar e mostrar, independente de carreira, independente do sucesso, que o preto, ele merece estar no rock e em tantos outros lugares. É isso, um grande abraço do Victor Emeca para todo mundo, meus amigos, meus irmãos aí, continuem firmes. A luta, ela é grande, a luta é contínua, mas ela é necessária, ela é verdadeira e ela é transformadora. Beleza? Tamo junto, meus amigos. Um grande abraço e Moita, você é o cara. Muito obrigado mais uma vez. Valeu! Dia da consciência negra, né? Mais um dia aí, super importante, chegando, importante especialmente para mim. Para muita gente, eu ouço às vezes as pessoas falarem que representatividade não importa, não é algo importante, né? E eu acho que, coincidentemente, as pessoas que falam isso são pessoas que não fazem parte das minorias, obviamente, porque para elas aquilo não faz diferença. Mas eu, como negro, eu sei que faz muita diferença. Eu lembro de várias situações nas quais eu me senti representado por alguém. Por exemplo, como Hamilton na Fórmula 1, como dentro da minha área, né? Eu tenho lá, nem é o meu guitarista favorito, devo confessar aí. Mas eu tenho na minha casa um pôster enorme, um quadro enorme do Jimi Hendrix, porque eu acho que ele é um cara que teve, né, esse papel tão importante no mundo da guitarra, revolucionou o instrumento, e, pô, um negro, né, norte-americano. Então, assim, eu acho que as pessoas que não veem a importância disso, de maneira geral, ou falta refletir um pouco mais profundamente sobre isso, ou é porque não tenho o mínimo de empatia para entender isso. Eu acho muito legal quando, hoje em dia, eu recebo mensagens de pessoas negras, né, pessoas pretas, dizendo, pô, Marcelo, que legal que você está no Angra, que legal que você, né, que suas escolas prosperaram, que você tem uma carreira como músico tão bacana, e que isso me inspira muito e tal, porque a gente, no Brasil, principalmente, a maioria da galera preta, aquela tocando samba, esses instrumentos nos quais, esses, perdão, esses estilos musicais nos quais os instrumentos de percussão são mais predominantes, né, e no metal, realmente, no mundo, é menos gente, é uma coisa, é um estilo bastante, como é que eu posso dizer, bastante habitado por pessoas de cor branca. Então, estamos aí quebrando essa barreira também, ajudando a quebrar essa barreira, né, eu espero que, em mais alguns anos, isso seja mais comum, e que a gente possa, não só, homens, mulheres, né, pessoas com necessidades especiais, enfim, ocupar espaços, de maneira mais democrática, de maneira que não seja definido pela sua cor, sua raça, seu credo. É isso, grande abraço. Fala aí, Moita, beleza, cara, obrigado por me convidar pra falar aí sobre negritude no rock, nesse dia da consciência negra, e você me perguntou, você até me mandou mensagem falando sobre qual é a minha visão, se eu tinha, quem me inspirou, e é uma coisa engraçada, meio, meio, peculiar daqui, de onde eu moro, porque eu venho numa parte periférica do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e pra mim isso nunca foi um problema, assim, ter pessoas ao meu lado que escutavam rock, porque majoritariamente as pessoas que escutavam e que começaram a escutar rock comigo lá nos anos de 90, eram negras também. Obviamente que a parte dos ídolos, eu não tinha nenhuma referência negra, né, nas bandas e tudo mais, mas as pessoas que estavam comigo eram negras, eram pretas. Inclusive, o grande ponte do rock aqui na Baixada Fluminense era a passarela do rock aqui em Mesquita, outra cidade vizinha aqui de Nova Iguaçu, e majoritariamente lá eram pretos que estavam ouvindo rock e curtindo, então eu nunca vi isso como uma questão, cara. Um dia, não tem muito tempo, deve ter um ano, um ano e meio, uma coisa que me chamou bastante atenção, cara, e eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, porque eu recebi uma mensagem de um cara, eu não lembro de onde que ele era, mas ele falou assim, cara, obrigado pros seus vídeos, que é muito maneiro, eu ver alguém parecido comigo, com a mesma cor, gostando das coisas que eu gosto, porque aonde eu venho, onde eu tô, na minha cidade, eu não lembro de onde era. Ele falou assim, cara, não tem ninguém, então eu me via muito sozinho nesse lugar assim como... Ele falou especificamente de emo, e eu sempre tô falando nos meus vídeos, enfim, das bandas de pop punk, que hoje é de metalcore, que eu curto muito, e foi muito maneiro, cara, parar e realmente ter alguma dimensão, né, de como as pessoas, às vezes, não se sentem representadas, e que o pouco que a gente tenta fazer, é que a gente não faz turnê, não faz CD, não faz nada, a gente faz vídeo aqui que dá muito trabalho, mas comparado a uma banda e tudo mais, e é muito maneiro ver como isso é... pode ser representativo pra muita gente. Show? Valeu, tamo junto. Salve, salve, galera, Clemente Nascimento, do Inocentes, da Pleb Hood aqui. Cara, minhas influências de música negra, no rock, são aquelas bem tradicionais, né, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, e toda a galera do blues, e todo o rock and roll dos anos 50, né, isso me fez gostar de rock. E o punk é a música mais inclusiva que eu conheço, né, todas as minhas bandas sempre foram mistas e tal, se não tiveram 70% de músicos negros, né, como o próprio Inocentes em 1984, 85, 86, aquela formação que foi pra Warner. E o punk rock me permitiu isso, porque tinham bandas só de negros como Bad Brains, Pure Hell, Death, e tal, e isso me fez acreditar e continuar. Hoje em dia, eu vejo que tem várias bandas de rock com músicos negros, porque o rock tem a raiz negra e mesmo assim, eu acho que o músico negro tem o direito de fazer o tipo de música que mais lhe toca e é isso aí, é nóis. Fala, galera do Heavy Talk, eu sou a Raíssa Ramos, sou cantora e becky vocal do Edu Falaski. Pra começar, eu queria agradecer ao Moita pelo convite pra participar desse vídeo lindo sobre o dia da consciência negra dentro do metal e do rock nacional. Vou falar um pouquinho da minha trajetória como uma mulher preta dentro do metal. Pra isso, eu vou voltar um pouco lá pra trás de quando eu descobri que gostava de rock. Era um pouco frustrante pra mim, porque eu gostava muito, mas eu não me reconhecia na cena, né? Porque eu não via ninguém parecido comigo ali dentro. Todas as bandas que eu gostava não via ninguém parecido comigo ali. E eu sou fã do Edu desde os meus 10 anos, então eu vinha acompanhando a carreira dele e eu me lembro perfeitamente da primeira foto que eu vi do Alma. O meu olho, ele correu direto pro Marcelo, Barbosa, e naquele momento eu já criei um carinho muito grande por ele apenas pelo fato de eu me reconhecer nele. E depois eu fui acompanhando a carreira dele e cada vez mais ele foi se transformando numa influência muito grande, numa inspiração muito grande pra mim. Então eu quero usar esse vídeo também como uma homenagem pra ele, porque pra mim ele é a minha maior referência dentro do metal nacional, metal preto. E o Marcelo, ele é um músico extraordinário, um empreendedor extraordinário, e ele tem a minha admiração em várias áreas. Hoje eu tenho a sorte de ter ele como amigo. O Marcelo, ele me ajuda muito, ele me aconselha muito, a gente tem conversas profundas. Todas as vezes que eu precisei ele tava ali, então a gente tem esse apoio um do outro. Eu queria mandar um recado pra todo mundo que me manda mensagem, me agradecendo, dizendo que eu hoje sou uma referência, que eu represento muita coisa por ser preta, ser mulher e estar em cima do palco do Veracruz, aquele palco grandioso. E o que eu posso dizer pra vocês é mais do que qualquer coisa, eu quero representar o corre, representar a mulher que correu atrás dos sonhos, que conquistou o que sempre quis na profissão e dizer que vocês também podem, vocês também conseguem. É cansativo, é suado, mas vocês podem estar aonde vocês quiserem estar e vocês podem conquistar tudo o que vocês quiserem conquistar. Eu tô aqui me deixando à disposição pra conversar com vocês sobre qualquer coisa que vocês quiserem conversar, sobre qualquer dúvida que vocês tiverem, venham falar comigo, a gente precisa se unir, principalmente as meninas, a gente precisa se unir, então, se vocês tiverem alguma coisa pra falar comigo, vem falar que eu tô aqui à disposição. Eu quero ser uma boa referência pra vocês, assim como o Marcelo foi pra mim, lá atrás, tá bom? Um beijo, muito obrigada Heavy Talk, muito obrigada Moita pelo convite mais uma vez e a gente se vê. Beijo. Todo mundo gosta de se sentir representado, todo mundo gosta de olhar pra alguém e dizer meu Deus, eu queria ser como esse cara, meu Deus, eu queria ser como essa mina, entendeu? A representatividade ela é muito importante, então a gente sempre vai bater na tecla de representatividade e quem não gosta de ouvir isso, fecha o sorriso. como diria minha avó, fecha os ouvidos. Minha saudade avózinha, fecha os ouvidos. Por que que isso é importante? Eu lembro que quando eu realmente me senti representada, assim, quando eu vi que tinha integrante preto numa banda que me chamou atenção, mesmo assim, que chamou muito, 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 muita atenção, foi o Fumanshu, né? A gente tá falando de underground. Fumanshu, né? Antônio, quando eu vi aquela banda tocando que até então eu não tinha visto antes, eu fiquei pensando, caralho, olha só, cara, canta pra cacete, pau, o cara é preto, meu, olha só o tiozão, cara, botando pra fuder em cima do palco. Foi a primeira vez, assim, que eu, uou, que eu parei pra prestar atenção. Foi o Fumanshu, foi o Fumanshu, underground, nos shows que tinham aqui nos signos espalhados por aí. Quando a gente fala de banda grande, de banda grande, foi o Sepultura, né? Tu vê uma banda da proporção do Sepultura com o Integrante Preto, tu também fica, meu Deus do céu. Porque a partir daí, tu começa a prestar atenção nas outras. Aí eu comecei a prestar atenção mesmo em bandas que tocavam o Fumanshu, eu comecei a prestar atenção em bandas como a Rebeale, então não tem como não falar aqui que uma das maiores influências em representatividade do underground foi o Loís Silveira. E esse legado vai ficar pra sempre, porque ele foi um marco de representatividade sim aqui no Rio Grande do Sul do underground e por aí afora, porque eles faziam shows fora daqui, então muita gente corria atrás também por causa do Loís. E inclusive, eu tenho que comentar aqui que muitas bandas se formaram por causa da Rebeale exclusivamente, principalmente por causa do Loís Silveira. E essas pessoas, elas fazem questão de dizer eu comecei a minha banda por causa do Loís. Eu comecei no Brutal Death Metal por causa do Loís. E isso é muito importante ressaltar, porque ele merece todo esse reconhecimento. Ele tinha esse reconhecimento antes e ele tem esse reconhecimento depois, porque o legado dele foi um legado muito bonito que ele deixou por aqui. Inclusive, uma das bandas que falou isso pra nós foi a banda Barbados. A banda começou por causa do Loís. E eu tenho orgulho disso. A nossa banda começou por causa do Brutal Death Metal Gaúcho. Eu tenho orgulho disso. e isso é muito bacana, isso é muito gratificante de ouvir. Entendeu? Mesmo que não seja direcionada a nós, a gente fica pensando meu Deus, olha a importância que a pessoa tinha na cena. Olha a importância que a representatividade tem na cena pras pessoas. Eu acho muito legal isso. E a minha história com o preto ela começou e eu lembro que eu pensava assim não, por que eu vejo poucas pessoas pretas, né? Podia ter uma página sobre isso. só que quando eu pensei já existia. E isso foi muito legal. Então eles postavam e eu ia lá, comentava, tinha live e eu ia lá, comentava. Eu era a chatinha da internet, né? Segundo o Joey. Segundo o Joey se auto-institula nós não, eu era a chatinha da internet. Então eu ia lá e eu comentava, eu dialogava, etc e tal. Até que surgiu um convite. Ah, Denzi, aí tu não quer fazer parte do preto, né? Ou já tá enchendo o saco já nas redes sociais? Vem encher o saco aqui com a gente então, né? Então tá, tá, então tá, fechou aí, é nós, fechou. E aí tô no preto aí, tô no preto até hoje. Por quê? Representatividade. E uma das coisas mais importantes que aconteceu de ter feito, de estar fazendo parte do preto do metal é que automaticamente, e eu não tinha me dado conta até começarem a me parar nos shows, automaticamente eu me tornei representativa. E aí a tua cabeça faz assim, não, peraí, como assim eu me tornei representatividade pras pessoas? E aí tu fica pensando, não, não sim, não, né? Tu não quer, tu não acredita. Então, sim, preto do metal ele trouxe, traz também esse lance de representatividade não só em relação às bandas. Então, se eu tô num show, caminhando pelo show, estando com a camiseta preta principalmente, as gurias me param, elas me param e elas perguntam, meu Deus, o que que tu tá fazendo aqui? Ai, eu vim assistir o show. É tão difícil tu ver uma mina preta circulando, que bom te ver aqui, como é que é teu nome? Meu nome é fulano. Ah, eu faço parte de um coletivo, se chama Preto do Metal, segue lá, curte, compartilha, a gente posta muitas bandas com pretos, muitas bandas com mulheres pretas. Então, quando tu escuta isso, mesmo que tu não seja musicista, mesmo que tu não seja músico, tu fica pensando que a representatividade, ela importa em todos os âmbitos. E eu nunca vou esquecer que a última pessoa que me parou foi no festival que teve o duel lá em Caxias do Sul, acho que em Caxias do Sul, que eu tava caminhando e caminhando ali pelo mundo em direção à bebida e a moça me parou assim, Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é Fulana, prazer. Meu Deus, tu é a única preta que eu vi aqui até agora? Que bom te ver aqui, me dê um abraço que não sei o quê, puxei ela pro stand ali onde tava a exposição do preto, ela ficou maravilhosa, ela me segue, eu sigo ela, a gente troca ideia de vez em quando, então, representatividade é muito importante. E isso sempre vai acontecer. No show do Black Panthera foi exatamente igual, também me abordaram, isso é muito importante, então a gente vai sempre bater na tecla da representatividade. E muito obrigado mais uma vez Moita pelo convite, isso que o Moita está fazendo é algo extremamente importante, ele tá cedendo parte do espaço. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, vou pedir pra quem puder pensar na possibilidade de virar membro do Hell Talk, que é como você pode ajudar o canal a continuar existindo. O link pra virar membro está na descrição do vídeo e é possível fazer adesão com menos de 3 reais. E aqui embaixo tem o link. A Nina disse que vai se inscrever. E vocês? Não é mesmo a Nina? Então tá, isso é tudo. Beijão do preto do metal pra vocês. Volta Moita!